Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Shailon, jogador que foi especulado no Cruzeiro nessa última janela e que assim, já pode assinar um pré-contrato com o Cruzeiro ou qualquer outra equipe para o início do próximo ano. Será que é um atleta que interessa? Eu quero comentar aqui com vocês. Lembrando que ele não veio para o Cruzeiro porque a equipe goiana gostaria de uma compensação financeira muito superior daquilo que o Cruzeiro estava disposto. Por exemplo, a colocar jogadores, no caso do Pedro Castro, que acabou não avançando na equipe da Série B. Mas o Shailon segue sendo uma alternativa do mercado, 26 anos de idade, tem ótimos números na atual temporada que eu quero comentar com vocês. Além disso, outro jogador do Atlético Goianiense, que esse eu venho falando um bom tempo já aqui no canal e, na minha opinião, tem um potencial para ser o novo Bruno Rodrigues. Quem quer esse jogador? Eu também quero comentar com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 inscritos. Então, quem quer deixar seu like e se inscrever aqui embaixo, me ajuda bastante. E tem também nosso canal de cortes, que por lá nós postamos os trechos mais curtos, vídeos de 2, 3 minutos com os momentos mais importantes. Então, pode clicar aqui também e se inscrever. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, então, um recado aqui para vocês da Zappay, aplicativo gratuito para você consultar a placa do seu automóvel para ver se tem algum débito em aberto, seja, por exemplo, IPVA, multas, licenciamento, você pode verificar pela Zappay colocando a placa aí no seu carro, na sua moto e gratuito, tá? Você baixa no aplicativo vendo pelo meu link aqui na descrição e vendo se tem algum débito em aberto para você poder pagar no conforto da sua casa se tiver alguma pendência. E você utilizando esse meu cupom aqui, cruzeiro25, você vai ter 25% de desconto nas suas taxas dentro do aplicativo e poder parcelar ainda em 12 vezes no seu cartão de crédito. Então, vou deixar o link aqui embaixo na descrição da Zappay para você lá dar uma olhada e utilizar esse meu cupom para ter um desconto aí bem interessante na hora de fazer o seu pagamento. Então, conforto para você olhar aí da sua casa gratuitamente se tem alguma pendência em aberto e também podendo pagar em 12 vezes no cartão de crédito e fora ainda esses 25% de desconto nas suas taxas, utilizando aqui, cruzeiro25, tudo junto em maiúsculo. Bom, então vamos lá. Essa história entre Charly e Cruzeiro, que não é de hoje, durou inclusive bastante tempo, né? Essas conversas com o Cruzeiro e o jogador, que inclusive na época que surgiu essa informação não era algo como uma alternativa caso o Matheus Pereira não chegasse para o Cruzeiro. Eram dois nomes que o Cruzeiro tinha interesse no mercado, ou seja, não ficaria surpreso se o Cruzeiro contratasse mais o Meia, mesmo tendo o Matheus Vital, o Matheus Pereira e o Shailon para funções parecidas, apesar de que o Shailon, além de Meia, pode atuar pelo lado esquerdo e é por isso que eu achei ele um jogador tão interessante e que está livre no mercado no caso para assinar com qualquer outra equipe, não para chegar agora, mas para o ano que vem até porque o vínculo dele com o Atlético Goianiense não foi renovado até o momento que eu estou gravando esse vídeo eu não achei nenhuma matéria falando sobre isso 26 anos de idade e pode assinar um pré-contrato para simulado de graça para qualquer equipe a partir de janeiro de 2024. Então é uma alternativa aí no mercado, jogador que atua tanto de um meio ofensivo quanto um lado pelo lado esquerdo, pelo lado direito, ele é bem versátil 26 anos, nessa atual temporada já soma 39 partidas, 8 gols marcados e 10 assistências um número de jogos muito altos até aqui, realmente até se surpreende 18 participações em gols, que já é o melhor ano da sua carreira em números, tá? Porque ano passado ele teve mais gols, 12 gols, mas ao invés de 10 assistências igual eu tenho esse ano, teve 4 pela equipe em 55 jogos então pode ser que supere tranquilamente esses números até porque ano passado estava jogando a Série A, Copa do Brasil e Sul-Americana e nesse ano estava jogando a Série B e o Campeonato Estadual então são jogos mais tranquilos para o potencial do Chiron que já demonstrou esse bom desempenho na Série A do ano passado na Série A, na Série B desse ano pelo Goiás em 2020, na Série A também foi bem 26 partidas, 5 assistências e um gol marcado é um jogador que eu ficaria de olho surge ali na base do São Paulo, passa por todas as categorias era um cara cotado inclusive para a Seleção Brasileira, tá? Porque em 2016, para você ter uma ideia pela equipe Sub-20 do São Paulo, ele marcou 23 gols em 48 jogos até fico surpreso como que tem tantos jogos assim no time Sub-20 acho que hoje o Cruzeiro Sub-20 não chega a jogar 30 partidas, 35 no ano é muito porque varia bastante, né? O jogador que mais joga no time Sub-20 deve ter 29, 35 jogos porque esse cara também às vezes sobe para o time principal então ele jogou 48 vezes, surpreendente os números na categoria de base pelo São Paulo nunca teve uma sequência muito longa 2017 e 2018, 4 gols marcados nesses 2 anos em um pouco mais aí de 40 jogos pelo Bahia foi bem em 2019, não foi um desempenho ruim 30 partidas, 5 gols e 3 assistências então além desses altos e baixos pelo São Paulo ele foi emprestado tanto para o Bahia em 2019 e 2020 para o Goiás na Série A e foi bem, teve um bom desempenho além desses últimos 2 anos pelo Atlético Goianiense 20 gols, 14 assistências até aqui em um pouco mais de 90 partidas realmente números muito bons do meio atacante quero saber a sua opinião aqui embaixo você acha que pensaria nessa possibilidade de contratar o Chardon para o ano que vem? que tem um ponto também a ser debatido que eu quero falar com vocês bom, a grande questão é a seguinte o Cruzeiro para esse setor já tem aí o Matheus Pereira e o Matheus Vital, os dois Matheus o Matheus Pereira agora está lesionado mas o Vital deve jogar nessa função só que teria 3 opções para o ano que vem a questão é, o Cruzeiro tinha interesse em contratá-lo mesmo assim mesmo com a chegada do Matheus Pereira e tendo o Matheus Vital para esse ano a grande questão é, o Cruzeiro não sabe o que vai jogar no ano que vem isso é bom e ruim porque se o Cruzeiro vai para uma Libertadores será que o Chardon seria tão útil quanto seria se o Cruzeiro só se mantivesse na Série A e ia para uma Ação Americana? eu acho que não, acho que já mudaria a expectativa e no caso o nível de reforços mas de qualquer forma, por ele atuar muito bem tanto pelo lado esquerdo quanto pela meia eu sinceramente acho que seria uma opção interessante para o Cruzeiro assinar um pré-contrato para o ano que vem até porque se ele não tiver muito espaço o Cruzeiro pode emprestá-lo, pode negociá-lo é um atleta que é muito jovem, 26 anos vive uma boa fase e pode ser uma moeda de troca em negociações ou até mesmo para venda para algum clube porque assinaria esse pré-contrato vou deixar aqui também a nota pelo SofaScore e o mapa de movimentação nota média de 7.10, que é um desempenho interessante nessa última Série B e dá para ver a função que ele atua dentro de campo tanto como o meia, quanto um pouco mais pelo lado esquerdo nota de 7.10, um bom desempenho até aqui foram 22 jogos na Série B, 21 como titular 4 assistências e 3 gols marcados é um bom desempenho realmente do jogador que eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários o que acha do atleta, se seria uma alternativa boa para o Cruzeiro para o ano que vem ou não lembrando que o Cruzeiro até aqui, de pré-contrato assinou apenas com o Zé Ivaldo que já está bom, tá? um atleta que chega com um bom potencial mas que o Cruzeiro em breve deve também olhar para esse mercado já deve estar analisando com toda certeza e quem sabe ele vai ao setembro, outubro, novembro, dezembro quando estiver um pouco mais definida tanto quanto o Cruzeiro vai fatorar no próximo ano a projeção na tabela quanto também em relação aos jogadores se eles vão realmente renovar, se não vão mas o Shailon aí aparece como uma alternativa livre no mercado não para chegar agora porque a janela se encerrou ele tem vínculo ainda com o Atlético mas para janeiro de 2022 e 2024 estarem então livres no mercado já que eu falei sobre o Shailon outro nome do Atlético Goianiense que eu acho que seria sensacional para o Cruzeiro quem acompanha aqui com frequência já ouviu falar dele várias vezes que é a SP do Ponta Luiz Fernando que atua pela ponta esquerda joga também na ponta direita 26 anos de idade e na minha opinião poderia ter potencial para ser um novo Bruno Rodrigues aqui pelo Cruzeiro porque tem características parecidas e também são jogadores que já tiveram boas passagens o Luiz Fernando tem 26 anos mas apesar de ser jovem nossa, ele já teve várias boas temporadas ele jogou também no Grêmio, no Botafogo e que nesse ano na Série B ele e o Shailon são os dois grandes destaques vale lembrar que o vínculo dele com o Atlético é longo pelo que eu vi aqui é mais de um ano e meio de duração na atual temporada 36 partidas 13 gols e 6 assistências ou seja, ele tem até aqui 19 participações e gols e o Shailon 18 então dá para ver que são os dois principais jogadores do time e não é um atleta que eu vejo muita gente falando dele não porque ele surge desde muito cedo no Atlético 2015, 2016 e 2017 teve um ótimo desempenho na Série B de 2016 10 gols naquele ano em 42 jogos foi para a Série A de 2017 jogando pela equipe 9 gols no ano em 42 partidas e se muda para o Botafogo a partir de 2018 pelo Botafogo teve muitos altos e baixos jogou de 2018 até março de 2020 nesse período aí foram então um pouco mais de 120 jogos 12 gols e 6 assistências se muda para o Grêmio onde fica um ano e meio por lá até o final de 2021 e 2020 e 2021 jogou 51 partidas só 3 gols e 6 assistências e voltou para o Botafogo no ano passado no campeonato estadual 12 partidas e apenas 2 assistências até ser liberado para a equipe e assim como o Shailon jogou a Copa do Brasil onde o Atlético chegou nas quartas de finais a Sul-Americana também indo nas quartas de finais 39 jogos no ano 7 assistências e 5 gols então desde quando ele volta realmente são números muito interessantes são 81 jogos nesse período 18 gols e 13 assistências realmente números sensacionais e eu não vejo muita gente falando dele não não sei se é porque essa última passagem pelo Grêmio não foi muito boa mas eu acho que é um atleta com muito potencial teve alguns gols pelo Botafogo que chamou a atenção acho que um clássico contra o Flamengo lá em 2017 ou 2018 quando ele estava na equipe ele faz um cheirinho assim nossa aquele lá ficou muito conhecido e na época ele tinha o que? 21, 22 anos e hoje mesmo com 26 ele já está indo para você ter uma ideia na série I só de série A ele jogou 2017, 18, 19 20, 21 e 22 então tem 6 anos de série A fora a série B de 2016 que ele foi protagonista nesse ano também que está sendo protagonista e 2015 onde jogou 13 jogos então tem ali quase 8 temporadas e meia como profissional quando ele começa com 17 anos para 18 então é um cara bem diferenciado que eu sinceramente aceitaria no Cruzeiro igual falei para contratá-lo teria que ter uma compensação financeira se o Cruzeiro perder o Bruno Rodrigues ou até mesmo vender esses 33% que tem direito acho que seria interessante fazer um investimento no Luiz Fernando não sei o valor de mercado dele sinceramente não consegui conferir até porque tem poucos clubes que procuram ele até parece que é aquele atleta que atua sei lá, no futebol da Romênia aí ninguém dá muita bola sinceramente é difícil entender isso e tem um vínculo longo o Atlético não vende fácil mas quem sabe ali uns 5, 6, 8, 9 milhões de reais por ser atacante sempre é muito mais valorizado o Cruzeiro tem uma boa relação com a equipe goiana trouxe o Vitor Leque aí recentemente o Oliveira já na gestão do Ronaldo e teve essas negociações recentes com o Shailon teve aquele episódio também com o Renato Kaiser que não foi muito bom mas diretoria passada quero que deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários esse foi o vídeo, espero que tenham gostado vou deixar outras sugestões aqui falando sobre o Matheus Pereira nesse vídeo mais recente falo também sobre um atleta que jogou junto com um jogador um atleta argentino que está livre no mercado na minha opinião seria um baita reforço clica aqui e confira e o link embaixo da Zapay para você conferir se tem algum débito em aberto gratuitamente, tá? a você baixar o aplicativo e se quiser pagar pelo app usa esse cupom Cruzeiro25 para ter 25% de desconto nas suas taxas valeu galera e as suas taxas